Oi gente, eu sou a Rafa Custais da Mina, comprava livros e hoje eu vou fazer mais uma crítica pra vocês. Eu acabei de voltar ao cinema, onde eu vi o filme Please Stand By Me. É Stand By Me mesmo? Deixa eu ver aqui se é isso. É a minha cola básica. Eu acho que é. Please Stand By, não é By Me. Please Stand By. Em português ele foi traduzido como Tudo Que Eu Quero. É um filme muito delicado, muito bonito, onde apesar de eu não ter me emocionado, a gente sai do cinema pensando e lembrando de várias pessoas que você conhece que tem a mesma coisa. O que é isso? O filme na verdade retrata a vida da Wendy. A Wendy é ninguém menos do que a Dakota Fanning, ela tá ótima no papel. Ela é uma menina autista, que acho que já tem 18 anos, acho que tem 18, 17, não lembro muito bem. E ela vive num lugar que é só para crianças autistas, adolescentes autistas, na verdade. E a Toni Collette, ela é a Scory, que é a psicóloga, a chefe do lugar, todo dia ela visita. E o que você percebe nesse filme? Primeiro, se você não sabe o que é autismo, gente, eu até pesquisei pra falar direitinho, que apesar de ter... eu tenho uma pessoa na família que é autista e tenho algumas amigas que têm filhos autistas. Eu não sou profunda conhecedora, já li alguns livros e já vi muitos filmes, até mais filmes do que li livros a respeito. Passarinha Maravilhoso, da editora Valentina. Já vi outros filmes, Ray Mann. Não vou nem lembrar de todos, mas que têm personagens autistas e que são filmes fantásticos. Eu vou deixar depois uma listinha pra vocês, mas é o TEA, que é o Transtorno Espectro Autista. Ou Síndrome de Asperger, que também é chamado. O que é isso? O alcance e a gravidade dos sintomas são variáveis, mas os mais comuns são dificuldades de comunicação, dificuldade de interagir com outras pessoas, interesses obsessivos e comportamentos repetitivos. Bom, isso é muito demonstrado no filme, porque a Wendy, ela já... Desculpa, eu liguei aqui o meu estudo, eu tomei o meu cabelo aqui, tá bravo. A Wendy, na verdade, o que acontece com ela? Como é que a gente vê que ela não é como as outras pessoas? Ela segue exatamente uma lista que tem num caderninho, que ela usa no pescoço, das coisas que ela tem que lembrar e fazer. Então, pra cada dia da semana, ela tem uma cor de roupa. Os horários dela são sempre... Ela sai pra trabalhar em determinado horário, ela lembra que não tem que atravessar determinada rua ou que o sinal tá aberto ou fechado por causa de alguma coisa que ela anotou. Ela é muito metódica, assim, né? Tudo tem que ser exatamente no horário, senão ela fica bastante perdida. Então, a gente vê que ela gosta muito de Star Trek, é uma paixão dela. E aí, nisso eu me identifiquei muito, porque desde criança que eu assisto Star Trek. E é uma paixão muito grande quando você gosta de Star Trek, Star Wars, você identifica outras pessoas, você... Eu lembrei também de uma parte que o filho da Scully acha que a mãe é um ET. Como é que a mãe não sabe quem é o Capitão Kirk? Como é que a mãe não sabe como é que é o Spock? Doutora Spock, as pessoas sabem. Tipo, quando a gente conversa com alguém, é tão óbvio certos personagens que você fica assim, tipo, como é que a pessoa não sabe isso? E é o mundo que a gente vive, que geralmente as pessoas, por exemplo, de livro, de filme, que são seus amigos, eles sabem disso. Mas se você for conversar, às vezes, no trabalho, na faculdade, na escola, as pessoas não sabem. E ela passa por isso, porque ela é muito dentro daquilo. Ela é muito obsessiva pela história do Star Trek. E ela também tem uma paixão, que ela quer ser escritora, roteirista. Então, ela vê um concurso da Paramount Pictures, que é... Ela fica... Eu esqueci o nome da cidade, mas ela vai pra Los Angeles, né? Ela quer muito ir pra Los Angeles, Ju, pra entregar o roteiro dela. Na verdade, ela quer mandar pelo correio, mas é a contrária do meu filme. Não vou contar o filme todo pra vocês. Mas, basicamente, o que é importante saber no filme, é que ela foi criada por uma mãe solteira. Ela era a irmã mais nova. A outra irmã dela é aquela atriz que já fez até Black Mirror, fez um monte de filme, inclusive fez Star Trek, como a Doutora Carol, acho que era isso. Da Star Trek de 2013, A Línea da Escuridão. O nome da atriz Alice Eve. Moça bonita, loura, sabe? Bem bonitona. O A Línea da Escuridão, acho que foi o décimo segundo filme da série, décimo terceiro, se a gente estiver falando errado, desculpa. Mas acho que foi por aí, eu já vi todos, mas não lembro, assim, a ordem certinha. Agora é pra falar. E ela casou, quando ela é engravida, ela acha que... Porque o autista, não todos, né? A gente precisa marginalizar, mas eu vejo, assim, eles têm uns surtos, né? Não sei se chama surto, mas eles ficam agressivos. Eles estão fazendo uma coisa normal, tipo assim, ah, tô tocando piano, daqui a pouco eles pegam e começam a esmurrar. As teclas do piano. E isso é muito controlado quando a Wendy tá dentro ali do ambiente, do hospital. Do hospital, desculpa, da casa de repouso dela. Mas, porque a escola fica ali, a psicóloga dela fica acompanhando ela diariamente, né? Tem horário. E às vezes ela responde umas coisas, tipo, ah, eu não gosto muito daqui porque tem que comer pizza quinta-feira. Então, umas coisas, assim, bem bobas, mas que pra ela fazem muito sentido. E aí a irmã opta por internar ela, parece que ela já tá um ano desde que ela teve o neném, ela tem um bebezinho, sei lá, de meses. Que pra internar, pra... Ela interna a irmã dela, mais nova, que é pra não machucar a filha dela, que é a Ruby. E aí ela tem, a irmã tem a vida dela com o marido, e ela tá se mudando. E tudo isso mexe muito com a cabeça da Wendy, porque a casa é da mãe delas. Então, ela tá vendendo uma casa que, ah, porque ela não tem mais dinheiro de morar ali, mas é aquele... Toda aquela história que ela tem com aquela casa. Então, assim, ao mesmo tempo que ela vive um mundo dela à parte, ela vive um mundo real, e ela sabe que aquilo é muito... É muito ruim pra qualquer pessoa perder a casa que tem um vínculo com os pais, o último vínculo que ela tem com a mãe dela, com a irmã. Ela não quer ficar morando o resto da vida ali. Ela tem consciência de que a irmã tem medo de que ela machuque a sobrinha dela. Então, tudo isso é posto no filme, e tudo isso é muito delicado, e a Dakota tá muito bem. É... Eu não sei, na verdade, assim... Eu esperei que o filme me emocionasse mais. Então, assim, eu gostei muito do filme, acho que é um filme muito bom. Eu acho que muitas mães, né, familiares de autistas, né, principalmente de meninas, porque a gente ouve muito de homens. Eu ouvi também, lendo, acho que algum livro uma vez, ou vendo algum filme, que é mais difícil diagnosticar o autismo nas mulheres. Ah, foi o livro do... A Diferença Invisível, acho que é esse. Eu também já resenhei. Eu vou colocar os livros aqui embaixo, que é da Estoranemo, que é maravilhoso, que é um quadrinho maravilhoso, que explica por que que ela tinha... Eu esqueci o nome da autora, gente, me desculpa. Mas é fantástico, agora que eu lembrei. Foi nesse que ela fala que é muito difícil as mulheres serem diagnosticadas, são diagnosticadas erradas por causa disso. Eu vou colocar aqui, depois, a legenda desse livro que eu tô falando, tá? Porque eu... Desculpa a minha memória. E, enfim, então é bem mais difícil a gente saber que uma mulher tem. Muitas elas são diagnosticadas muito tarde, com 30, 40 anos, porque os sintomas não são, às vezes, tão visíveis quanto dos meninos. Bom, a Wendy, ela é delicada, mas ela vai passar por todo um... Ela não tem mais dado tanto estúdio, mas ela é muito ingênua com as coisas, né? Assim, com o dinheiro dela, com os golpes. Então, quando ela vê que ela quer ir pra Los Angeles, sair dali totalmente, só vai com o cachorrinho dela, que eu acho... Peter é o nome do cachorrinho dela. Ela... Ele usou, gente, uma roupinha do Star Trek. Muito bom. E ela vai pra Los Angeles, pegando o ônibus e tal. Ela ainda tem um dinheirinho, porque ela trabalha lá no... Acho que é numa sorveteria, numa loja de doces, sabe? Como é que é? Gente, dá muita dó que as pessoas enganam as pessoas, sabe? E, assim, elas dão um golpe e não tão nem aí. Se as pessoas... A gente vê que as pessoas têm... Não são como as outras, né? E, mesmo assim, elas enganam. Elas não têm, sabe? Um filme de pena, de... Sei lá. Nem sei pena, mas de empatia. Não sei nem o que termo usar. Dá muita raiva no filme quando isso acontece. Eu não vou poder contar o filme todo pra vocês. Eu vou deixar aqui uma indicação bem bacana, porque é um filme delicado. Um elenco afinado. Uma direção... Ah, a direção é de um diretor? Direção é de um diretor. Olha que raro. Que o nome dele, eu fui pesquisar também, né? Porque é só dessas que eu esqueço tudo. É o Ben Levin. Levin, sei lá. Acho que é Levin. E, cara, ele é um polonês fantástico. Que ele fez dois filmes que eu amei. Mas um deles que eu tenho que falar pra vocês é As Sessões. Que é com a Ellen Hunt. Chegou a chegar com o Correio Oscar. É muito maravilhoso esse filme. E esse, realmente, eu chorei muito. Porque ela é uma cuidadora de um homem que... Que tá em cima de uma cama. Enfim, tem cenas super... Super fortes, assim. Então, eu acho que esse cara realmente gosta de trabalhar com temas leves. Desculpa. Temas fortes, mas de uma maneira leve. Que toque o coração de qualquer pessoa. Porque é impossível ficar neutro assistindo uma história dessa. Bom, eu vou agradecer ao convite, né? Da distribuidora. Que eu assisti esse filme em cabine de imprensa. A Cecília Mouta. Que tá sendo aí nossa colunista especial, né? Quando a Baca não tá podendo ir. O Reinaldo. Ela viu o filme comigo. Ela vai fazer a crítica escrita. Então, só correr pro blog. Assim que eu lançar essa aqui. Se você prefere. Ou quer saber outra opinião. Do que ela achou. Nem sempre as opiniões são iguais. Eu acho que esse filme é muito bom. Talvez eu não vejo o excelente. Porque eu queria muito chorar. Porque eu não chorei. Assim. Não é que eu queria chorar. Não sei. Eu fiquei esperando, assim. Mas eu acho que tinha tudo que tinha pra ser. E é um filme muito bacana. Acho que não só pras famílias. Mas pra qualquer pessoa que queira entender melhor. E ver uma grande atuação da Cota. Tá fantástica. Tá maravilhosa. Eu acho que é só tudo isso. Não esqueci de falar nada, né? De que eu tinha anotado aqui. Vamos ver. Não. Não esqueci. É isso. Fica a dica de um filme. Uma personagem autista. Que eu acho muito difícil não ganhar o seu coração. Como também ganhou o meu. A gente fica querendo colocar ela num potinho. E protegê-la. Até o final do filme. É isso. Se inscreve no canal. Deixa o seu joinha. E até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.